Mantras para curtir ao seu dispor Namastê Muito bem Então pra fechar, vamos na parte aplicada aí dos mantras A gente já fez a nossa parte vivencial durante o workshop E agora a gente vai ter assim um esclarecimento geral A gente já aprendeu como usar com nadshodan Com não sei o que, com retenção assim, assado, não sei o que lá E agora a gente vai fazer uma paleta Antes a gente estava aprendendo as técnicas de pintura, não sei o que Agora a gente vai botar algumas cores na paleta Pra quando vocês quiserem pintar por aí Então vamos começar pelo OM O OM, ele tem uma característica muito relacionada ao prana Ele é o pranava, né, num certo sentido Ele traz a nossa capacidade de se elevar a um aspecto mais sublime, mais transcendente E ele também deixa a nossa mente disponível Ele deixa a nossa mente com a capacidade de sim De tudo bem E ele tem a capacidade de acessar padrões de consciência mais profundos Subconsciente e inconsciente Ou seja, ele traz as coisas à tona Ele deixa que as coisas possam ser resolvidas Por isso que a gente sempre canta OM no início de tudo Ele, em termos de constituição, está muito relacionado ao vata Ele é muito capaz de dar uma harmonizada no excesso de espaço Se você faz isso de uma maneira muito pacífica Os Vatinhas, nossa, a sensação de ficar estabanado Você fica só OM Isso vai de alguma forma fazendo a correspondência entre a quantidade de espaço e o movimento que tem que ter Não pode ficar OM, 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 porque isso vai ser rajásico demais Mas se for OM sátilico, melhora a vida dos vatas O AIM, ele já é um som mais doce, um som mais introspectivo E ele é muito bom para a nossa capacidade de estudo Então isso está relacionado à nossa capacidade de manter o foco E também à deidade, que no hinduísmo é relacionado ao aprendizado Saraswati E ele tem a capacidade de tratar também as cordas vocais Ele é muito bom para a gente cantar ou ficar fazendo workshop Que você fica horas e horas falando Aí você fica antes disso AIM AIM Porque ele tem efeito nutritivo E também condensador Ele é muito bom para as pessoas de constituição Pitakaf Porque ele dá uma sentada e dá uma contentada Sem que aquilo dali fique parado demais Ok? Ele mantém a temperatura do sistema e ele continua trabalhando Então particularmente para mim esse mantra é espetáculo O RIN Ele está muito relacionado a essa região cardíaca RIDAIA é o coração em sânscrito Centro, né? Foco de consciência E a capacidade da gente ter clareza na nossa vida O que eu quero da minha vida? Para onde eu vou? O que eu sou? Coisas assim O RIN Tem esse aspecto Mas ele também tem a capacidade de motivação No sentido de que está se sentindo um pouco desmotivado E meio que sem tanta ânimo e tal O RIN Meio que RIN Vai pegando no tranco nesse sentido Ele é bom para as pessoas de constituição Pitavata Porque ele dá uma sentada E uma direcionada para que aquele quantidade de 50 milhões de trabalhos Que você quer fazer e que você adora fazer todos eles Você meio que RIN Um, dois, três por vez RIN Mais um, dois, três por vez RIN E sua vida vai, saudável Não 70 por vez 549 por vez Ficou doente ali na esquina Então, ok RIN RIN Esse é assim Os Pitavatas assim Se identificam com essa descrição É uma beleza Ele é bom porque ele dá uma suavizada também O I tem esse aspecto de assim Calma Vai chegar As coisas vão acontecer Tudo bem Tudo bem Aí ele fala Ai, que bom Bom E ele também Ele é muito bom nesse sentido De como ele aumenta a TEDAS Ele aumenta a nossa capacidade De metabolismo sutil E ele aumenta a nossa capacidade De longevidade E rejuvenescimento Então em programas de Rassayana Que são programas mais avançados Ayurvédicos Se você fez um Xamana Por exemplo Depois você já entra com RIN RIN Que todas aquelas ervas que você usou Para desintoxicar E as ervas que você está usando no Rassayana Para nutrir O RIN Está potencializando aquilo para caramba Ok O SHRIN Ó, por exemplo VASHNAVA VASHNAVA Talvez seja a galera mais assim Bhakti que tem Dentro desse Dessa forma cultural E o SHRIN Ele tem muito essa sensação do SH Do O Quando ele é seguido do I Ele perde um pouco o calor de fogo dele Se ficasse SHRAM Ele ficaria mais forte O A é mais masculino O I é mais feminino Então o SHRIN Ele tem uma capacidade de adocificar Assim De nutrir E ter a capacidade de entrega Então se você é uma pessoa assim Que acha que tudo que você tem que fazer na vida É resolver as coisas É O SHRIN Dá uma desacelerada Nesse assim Bonzão Responsável Por todo o universo Então o SHRIN Em termos de constituição Ele tem muito a ver com a pessoa De constituição Cafa-pita Que é uma coisa que faz Que tem o R Mas o R está seguido do SHR O SHRIN Ele não vem primeiro o CAFA SHRIN E depois ele dá uma pitada Assim Se fosse por exemplo O SHRIN Que aí teria uma outra coisa CAFA Depois também Aí seria bem mais CAFA Tá E ele tem Essa característica De Como tem esse R aí De gerar beleza RR Tem a capacidade de gerar luz Fogo e tal Então isso gera beleza também Bom O SHRIN Que é o mais difícil De pronunciar talvez SHRIN Que você tem que ver De conseguir não fazer o R SHRIN O outro que é mais fácil SHRIN Quando você põe um R L e R São coisas muito parecidas SHRIN Fica mais fácil Agora SHRIN É uma construção Assim Bem Aqui na garganta SHRIN O CRIN Você não fala O CRIN O CRIN Vem depois O RIN Está muito relacionado A parte de Um espaço OH E de proteção O L O L é segurança O H é o espaço E esse LIN É com conforto Não é assim Para gerar segurança Se fosse RLAM Por exemplo Seria mais gerar segurança E espaço Provedor No sentido assim Do leão de chácara Mas o RIN Não É uma coisa mais Nutritiva Que é para deixar As pessoas Assim confortáveis Aquela vovó A vovó É o HLIN Todo mundo Chega lá Todo mundo Se sente em casa Protegido E tal E ele é muito bom Para também fazer O excesso De fala Então esse outro O HLIN Ele vai ter Um aspecto mais De essa proteção Ser uma coisa Que você tem Uma cerca elétrica Do fora O R é a cerca elétrica Agora O HLIN É uma coisa mais De você ficar Dentro de casa Protegido Então se por exemplo Você vai fazer Um dia de silêncio Você fica em casa Fazendo na sua mente Ele é ótimo Como prata de rara E ele traz Essa sensação De assim Quero ficar quietinho No meu canto Quero parar de falar Então se você está Muito rouca Ou porque falou demais Você fica na tua mente Isso diminui A sua vontade De falar Ok? Você tem O H é a função De espaço O L é a função De segurança E estabilidade O KIN O K É uma coisa Assim que Indica O início Do movimento Da energia A KAS Por exemplo A KAS Espaço É onde as coisas Começam A é consciência K é o início É o início Da manifestação Da energia Então KIN É o negócio Começando a bombar Tipo Tocou a campainha A campainha No universo É KIN Não é KIN E tal KIN É o primeiro som Que faz as coisas Andarem Então por exemplo Se você quer As coisas começarem Aquele projeto Que está para sair E nunca sai KIN Nele KIN KIN Por que que acontece? Se você está ressoando Isso dentro de você Você vai Plasmar mais energia Nesse sentido E quando você passar Num lugar Onde tem sensor Daquilo Falou KIN 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 Aí pronto Ali o negócio anda Entendeu? Em um certo sentido Isso tem que ganhar Massa crítica Por isso que o mantra Tem aquelas qualificações Que a gente falou antes Quando é que a gente Transforma o KIN Do som Em mantra Então ele tem essa capacidade Meio De transformação Meio Meio Shiva Um negócio meio que Para destruir Mas como ele é feminino Que tem o I Ele é mais Kali A galera Cortem as cabeças Vamos começar o novo aí Porque essa história Daí já Já era Ok? Então ele tem Um atributo Bastante pita Mas com alguma coisa De vata Do novo também O KIN Ele tem que ter Um certo cuidado Porque ele é um negócio Meio chicote mesmo Sabe? O negócio Não pode sair saindo Fazendo KIN A torta e a direita Porque senão O negócio começa A pegar fogo Ao teu redor É muita coisa acontecendo Muito projeto começando Muita coisa acontecendo E tal Você tem que segurar Um pouco as pontas Com um KIN Da vida Calma Segura Entendeu? Você tem que assim Dar o chicote Mas também Dar uma relaxada Senão o negócio Meio que Vira fogo de palha demais O O É O próximo bidiamanto Que a gente vai falar É o KIN Que ele perde A característica Mais Mais fogo E se transforma Em uma característica Mais Que é mais Para baixo Que é uma característica Mais sentimentação Que é mais Cafo Então o KIN É assim A família toda Está brigando O negócio Cada um Indo para um canto Os sócios Já não querem Mais falar Um com o outro Porque ninguém Mais aguenta Ver a cara Um do outro A escola Está tipo Reunião do professor Está ao caos Total Você CLIN CLIN As pessoas Estão se matando Na reunião E você está lá CLIN Na tua mente CLIN CLIN Porque pelo menos A tua sensação mental Está resguardada Pode ser que isso Não tenha força suficiente Para reverberar No externo Nem sempre tem Mas pelo menos A tua mente Está salva Mantra Aquilo que a gente Começou falando Num sentido Mais instrumental Naquele momento No primeiro momento O mantra Está salva Cuidando da tua mente O stream E o stream Eles são Coisas assim Bem Mais relacionadas A capacidade De você ter Ao mesmo tempo Estabilidade E movimento Movimento Ou para cima Ou para a lateral O que significa O stream É para você Ter mais capacidade De transformação Em termos De novas ideias De capacidade De renovação No universo Ele está relacionado Muito também Ao mundo feminino Porque a renovação De cima para baixo Também é o parto De cima para baixo De baixo para cima Às vezes a luz Vai para cima Ou vai para baixo Então o stream Tem esse movimento Ele protege muito O sistema Hormonal feminino O stream Ele tem uma coisa Mais relacionada Ao aspecto horizontal Então ele tem Uma capacidade Mais de fazer As coisas É Terem uma Uma capacidade De Diante de um Desafio Aquilo dali Fica Ou seja Ele tem a capacidade De romper Aquilo ali Sabe Ele é Mais ou menos Uma motosserra Em algum sentido Tem um negócio E ele fica lá Se você for ver Qual é o som Da motosserra Tem um R Se você vai botar Aquilo com um Z Com um K Alguma coisa Mas um R tem E no sânscrito O T Tem essa função Assim Tá O Tá E o Pá São as duas versões O labial E o dental De projetar O som Tá Quando você quer Dar um tapa Na pessoa É tá E pá Tá vendo Tem Tem esse poder Não é Buxum Buxum Não é um tal Buxum Não dá Entendeu Então Isso tem Hey Isso tem mais projeção De som De Oi Mesmo que eu faço Oi Não adianta Não tem a mesma capacidade De projeção sonora Então Alguma Por exemplo Ha Ha O ra É muito parecido Tem capacidade De projeção Então É isso que eu estudo Da fonética Dos mantras O que cada som faz O que cada som é capaz De fazer Tá Tá E o É Só pra gente Assim Terminar um pouquinho Essa parte aqui É Um que é super importante Sermos ayurvédicos Até nasceu a luz Pra falar desse daí É o Hum O Hum É o mais metabólico De todos os bidiamantas Ele pega as coisas Que tão lá Assim Sem metabolizar E Hum 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 O negócio vai queimando Assim Hum 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 Que foi quando você fica Hum Hum Né Você Isso já é uma forma Do teu corpo Conseguir metabolizar aquilo E no prato de Paksha Bhavana Na hora que a gente Tá mais metabolizando As coisas É o Hum Né Então ele tem Ele é mais ou menos assim Olha agora Você pega no caldeirão E joga Buf Já não é mais assim Com maçarico Não sei o que É na siderúrgica Hum O negócio Bum Explodiu Tá É É o bidiamantra do Agni Que é super importante Em termos ayurvédicos Ok Então Assim Esse daí É muito bom Pra você Aquecer as pessoas Os cafas E os patas São muito beneficiados Nisso Ok Então esse foi o apanhadão geral Jair Grudev Beba da fonte do conhecimento E transforme sua vida em algo muito melhor Tchau Tchau Tchau